Porque eu quero ganhar nome pra como nome no YouTube eu conseguir alguma coisa. E tem gente que acha que é um sonho alto, mas eu não não me importo, assim, até porque se eu for levar se eu for levar essas pessoas que são, sei lá, realistas demais eu não vou sair da onde eu quero, da onde eu tô. E meu objetivo é Hollywood mesmo. Eu quero ser cineasta, não sei exatamente tudo. Eu gosto de atuar, eu gosto de dirigir, eu gosto de escrever, eu gosto muito de escrever. E eu queria que você me desse alguma dita. Olha, eu acho que esse caminho do YouTube é interessante de certa forma, acho que não pode ficar só nele. Mas, por exemplo, eu acho que o YouTube ajuda muito. O Tapa na Pantera, por exemplo. O diretor do Tapa na Pantera, que depois fez o... esqueci o do antropólogo dele, mas que o Emir começou no YouTube com esse Tapa na Pantera, esse vídeo de um minuto, alguma coisa assim, que foi, eu não sei quantos milhões de acessos, e o nome dele começou a rolar na boca do povo, entendeu? Agora ele já tá, sei lá, em segundo, longa dele, alguma coisa assim, mas o nome começou a rolar ali. Eu acho que o YouTube, ele serve pra isso, pra esquentar o teu nome, pra de repente você chegar aí num cara que organiza festival de curta e falar assim, olha, meu curta já teve, eu não sei quantos acessos no YouTube, vamos ver se... será que você passaria o meu curta no teu festival, não sei lá. Então, eu acho assim que, vamos dizer, o YouTube é uma porta de entrada. tem gente que é contratada pelo próprio YouTube, como tem um brasileiro que mora em Nova York, que foi contratado pelo próprio YouTube, porque o cara, ele é tão inventivo, tão criativo, ele faz uns três vídeos por semana, um mais hilário do que o outro, e o cara já foi contratado até, de tantos acessos que ele tem. Então, tem isso rolando, que é uma coisa louca, né? Mas, eu acho uma boa porta de entrada, eu diria pra você continuar produzindo, continuar sonhando alto, continuar indo pro YouTube, mas não parar aí, né? Procurar saber melhor quais são os festivais pra escrever as suas produções. Aí, os prêmios também, deixar de acessar os editais, porque vem uma grana pra você produzir. E aí, pessoal? Tem mais? É, eu queria saber como que você busca patrocínio, essas coisas assim, mais... A ideia, sei lá, como você tem... Quando você tem uma ideia também, você escreve ela, demora muito? Explicar mais ou menos isso. É, demora. Tem gente que é mais cátula do que eu, eu demoro, eu demoro porque quando eu tenho... Eu, infelizmente, nunca consegui pensar um filme muito barato, e aí eu tenho que ir atrás dos recursos. E só de escrever o projeto na ANSINE, já demora meses pra ser aprovado, e aí depois pra você contatar os patrocinadores, que é na base do... Mandar mesmo, bater na porta. E é um trabalho insano e participar de editais e cada inscrição de editais são muitos papéis e muitos preenchimentos. Então, é a dureza mesmo. Você tem que batalhar muito pra conseguir verba pra fazer. Mas, é o que eu digo, se você... Em primeiro lugar, você tem que ter a vontade, a ideia, ou você tem que ter um bom roteiro na mão, ou já um curta pronto. Um bom roteiro é pra participar dos editais, pra buscar dinheiro pra produção. E o... E quando você tem um curta já pronto, pra buscar a exibição pra esse curta, e fazer com que o seu nome seja mais conhecido. Você, pra fazer um longa, você tem que ter no mínimo, no mínimo, três curtas no currículo, né? E... Ou... Tem um número lá que é ensino de médias e de curtas, etc. Dá o que você tem que ter pra conseguir ser aprovado no teto mínimo pra captar recursos, pra fazer uma longa metragem. Então, na verdade, é uma... É uma coisa que eu acho justa, né? Que, antigamente, não tinha isso. Antigamente, qualquer um que nunca tivesse feito cinema, mas que tivesse... O tio fosse... Um milionário, dono de uma empresa, ai, titio, me dá uma grana aqui que eu vou fazer um filme. Mas, não é assim, gente. A gente tem que levar em consideração a história das pessoas, o currículo das pessoas, a seriedade das pessoas, os trabalhos anteriores da pessoa, né? Então, hoje em dia, eu fui jurada, essa semana, eu fui jurada de um prêmio federal. E fiquei muito impressionada com a qualidade dos concorrentes. Eram, acho que... Deixa eu falar. Mas uns 200... Uns 200 roteiros aprovados para serem selecionados sete. E a gente, cada jurado, teve que ler por volta de uns 70 roteiros. E daí a gente escolheu 15. Daí a gente se reuniu e viu esses 15, essas 15 pessoas apresentando os roteiros na nossa frente. E desses 15, a gente selecionou sete. Gente, eu percebi o seguinte, é gente que conhece o assunto que está querendo filmar. Se vai falar de uma cidade, de um ambiente, já viveu ali, já esteve, já fez pesquisa, já foi batalhar. Entendeu? Então, assim, e a gente que... Eu, pessoalmente, quem é que eu aprovava? Quem é que eu punha na minha lista dos que eu queria ver, fazer a defesa oral do filme? Era gente que tinha furta-metragem, que tinha ido bem em festival, ou que eu tinha visto de alguns casos. Era gente que tinha uma história, claro, tinha que ter uma história boa, mas tinha que ter esse trabalho anterior, tinha que ter feito curta-metragens respeitados. Aí sim, eu ia acreditar que aquele roteiro ia virar um longometragem bacana. Porque uma boa história é um primeiro passo, mas se você não tiver uma pegada legal, não rola. Quanto custa para fazer um longa e o que você está produzindo agora, nesse momento, como você está produzindo? Ah, depende muito. Esse concurso que eu fiz, agora que eu fui jurada, ele era um concurso de B.O., que se chama Baixo Orçamento. Baixo Orçamento é o Ministério da Cultura dar um milhão e duzentos mil para cada concorrente fazer o seu longa-metragem. Um milhão e duzentos mil para um longa-metragem é pouco. Você não consegue fazer um filme de época, nem um filme épico. Você consegue fazer uma história em certos moldes. Então, vamos dizer, um longa-metragem, dependendo do número de atores, dependendo do número de locações, dependendo do número da produção em geral, de cenários, etc., ele pode variar de um milhão até 15 milhões, entendeu? Depende. Aqui no Brasil, porque fora é muito mais, o custo médio de um orçamento americano, o orçamento médio, 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 acho que está uns 56 milhões de dólares, alguma coisa assim. Quase igual ao nosso. Alguém mais quer conversar para perguntar aí? Bom, dentro do roteiro, depois que ele está estabelecido é essa questão da linguagem. Como que você trabalha a linguagem nessa pesquisa? Como é que você vai, por exemplo, no Roteiro da Alegria, a gente consegue perceber a linguagem ali, que é o jeito como você tratou cada personagem, você cria uma situação para cada personagem, e isso dentro de um roteiro de documentário é difícil de sacar. E ali tem uma estrutura que ela está visível, que a gente percebe que sempre os personagens estão em situações ilusitadas. Como você pensa isso? Eu acho que cada história pede um monte de coisa completamente diferente da outra. Estou fazendo um outro documentário em seguida do Doutor Zalegria. Já fiz totalmente diferente. Por quê? Porque no Doutor Zalegria as pessoas tinham uma tendência a achar que os palhaços que trabalham com crianças doentes nos hospitais não eram gente muito normal. Então, o que eu optei por trabalhar? Mostrando que essas pessoas eram absolutamente pessoas normais e que qualquer um que fosse, que tivesse aquelas qualidades poderia fazer esse trabalho, qualquer um que fosse ator formado em teatro, em clown, poderia, e tivesse esse perfil, poderia ir trabalhar. Então, para humanizar os palhaços do Doutor Zalegria e mostrar que eles eram gente como a gente, eu resolvi mostrar um pouco da paixão de cada um.